Talvez Talvez Que ele é nice, meu amor Talvez Que ele tá te chamando amor Talvez Que ele te passa o teu tempo, meu amor Talvez Que ele te dá o teu amor Agora, girl Sempre voltam a amor a mim No, no, no Não, no, no Se eles compreendem, mora-me Não, não, não Vou ter que parar, dá-me atenção Já gostei de meu coração Vou ter que parar E vou que largar Vou ter que parar Para E deixe-me fazer minha vida Vou ter que ser Os modos são felizes Mas ele não Para Peguei para João Peguei para João Sim Depois notou já A todos não Poder confiar em mim É querer voltar para Apoio de mim Porque a divina Deixou-me assim Agora é o clipe absurdo Voltar para trás Mas temos a passar Tem que parar Tem que parar E deixou-me fazer minha vida Eu vou ter que ser Os modos são felizes Mas é não Para 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 E deixou-me fazer minha vida Eu vou ter que ser Os modos são felizes Mas é não Para Para Jete 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 O vinha não ver brincadeira Jete Jete Nova dança Check it out Nova dança Nova dança Nova dança Bem experimentando a mim Uma nova dança Baby, vou ter que seguir Um ser das botas gostar Baby, fica à frente de mim E colabou o propósito na minha Agora, baby, mexe 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 Hele Colabou o propósito na minha Hele Hele Até quando volta cansar Não sabe que vou estar pronto pra mim Então colabra o poupos um na minha Agora vem pra mexer 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 o poupos um na minha Oh Yele Yele Cole a poupos um na minha Yele 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 Nova dança Yele Yele Cheek it out Yele 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 Yele, yele, yele Yele, 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 yele Yele, 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 yele Yele, 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 yele Yele, 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 ye Consênção e econômica Trouxeira eausê É isso aí, é isso aí Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vim a boa nascantra Vim a boa nascantra Fica-me este preocupa Amor e nós dois, não está passa a saber Chamo-lhe a o que? Putem-ne neste corpo O bebê cola na me mexe Por ele vá-vos e vou mexer De um lugar mais rápido Macha-se a mão, não é? Naca-mova-te-se a mão, não creia Neste caldo, não creia, olha tudo cheia Fuxa-te com o sol levanta Fuxa-te com o sol levanta Lí na merda, não te tá a chamar Fuxa-te com o sol levanta 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 Música Já um fartado eu deixei tu Bovida que acorrebo treto Tu sabe que vou estar com um fartado amor Música Bebes vou ficar mami Com o tempo vou estar descobrindo Que na bovida iri me botar me esteve Bebesa Você é uma princesa Não, não, não Se esforço eu primeiro Dão, 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 dão Baby, let me be the one That we love you and blow your mind Baby, let me be the one I'm gonna please you All the time Baby, vou ficar mami Ma que cara linda Não gosta de boa maneira Se eu não vou contá-pesa Dia e noite inteira O líder dá-me fala, dá-me fala, fala Vou entrar na minha vizinha com quem Vou fazer-me esquecer minha primeira amor Se você não quer que nada Que não perde-me Então, baby Vem que não tenta A princesa Você é uma princesa Não, não Se esforço eu primeiro Dão, 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 dão Baby, let me be the one That we love you and blow your mind Baby, let me be the one I'm gonna please you All the time Tão, dão, dão, fala Tão, dão, fala Tão, dão, fala Tão, dão, fala Poder espiar o aguento Alguém que não vai falar Tão, dão, fita Vota, sofre Vota em coração Vou, então, fita Tão, dão, fala Tão, dão, fita Não vou precisar D'ama história SouLim, dão, fala E o famar Nada Pô Concre Tão Pô C το ài Transcrição e Legendas Pedro Negri Baby boo, I'm gonna make you feel good My body is just for me And my body is just for you to be Follow me, neste momento sensual Diz-me se tu queres Viajar comigo Diz-me se tu queres Juntar teu corpo ao meu Diz-me se tu queres Oferecer-te para mim Só para mim, baby Eu vou ser Atrivido e sensual Eu vou ser Ao mesmo tempo bruto e carinhoso Eu vou ser Aquele com quem tu has que ser o mundo Toda noite Girl, all your dreams and fantasies Tonight they'll be realized We will make you everything Tell me what you want Tell me what you need Follow me Neste momento sensual Diz-me se tu queres Fazer amor comigo Diz-me se tu queres 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 Eu não sei Aquilo com quem tu vai esquecer o mundo Toda noite Tudo para ti Cada noite Eu te visitar Tudo de onde Eu te procurar Eu te ensino a imaginação Contentação suave Dentro minha gente Vibração Ora, conta, acordar O que é só trazer Pra eu ser de mim Repavosei Dinha sonho E torna realidade Ah, ah, ah Ah, ah, ah Antes de amar o fantasma O fantasma Ah, ah, ah Antes de amar o fantasma O fantasma Já me dizem já acordar-me, bom Porque fantasma tinha noite Um crescente por respiração E bom, bom, você sabe Perdoe-me com mesma atenção Ora, conta, acordar Um crescente por respiração Para você vir Para você, diga o sonho E torna realidade Um fantasma 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 O Fantasma Si je t'ai pardonné, c'est parce que j'ai tourné la page Depuis le temps est passé, et comme tu le vois j'ai changé Je me sens bien, pour moi tout va bien, j'ai refait ma vie avec une autre Tous les jours elle me dit qu'elle m'aime, et pour ma part je suis complètement fou d'elle On parle de s'installer, je peux la sentir chaque soir à mes côtés Ça y est j'ai trouvé ma peau, non elle me rend fou tellement je l'aime Alors écoute-moi bien, j'aimerais que tu comprennes bien, il n'y a plus rien pour toi Toi et moi, non, c'est mort oublie-moi, éloigne-toi de moi Maintenant c'est comme ça, reste loin de moi, non, tout est fini, tu n'es plus rien pour moi Tu n'as qu'à retourner avec celui pour qui tu m'as quitté Aujourd'hui j'ai ma mauvaise et je l'aime, pour un moment je les changerai Et même si je le faisais, ce ne serait pas pour toi, non Tu m'as fait mais tu m'as laissé, et tu voudrais que je fasse comme si rien ne s'était passé Alors écoute-moi bien, j'aimerais que tu comprennes bien, il n'y a plus rien pour toi Toi et moi, non, c'est mort oublie-moi, éloigne-toi de moi Maintenant c'est comme ça, reste loin de moi, non, tout est fini, tu n'es plus rien pour moi Tu n'es plus rien pour moi On est si bien tous les deux, si seulement tu nous voyais Tu n'es plus rien à mes yeux, dans les siens je me noierais Elle est douce et si belle, elle a tout pour me plaire Elle est douce et si belle, elle a tout pour moi Oh 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 Vá-t'en sans te retourner J'ai déjà revu ma vie Toi ou si tu devas tourner la page Vá-t'en sans te retourner O jour où j'ai ma femme et je l'aime Il n'y a plus rien pour toi Vá-t'en sans te retourner Vá-t'en sans te retourner Vá-t'en sans te retourner Vá-t'en sans te retourner Sembo, nunca pude vivre l'imissor E amor, un t'adoubret tu te vejas mais forte Tem porquê, pô-te longe de mim Agora en que pavo volta pa' mi Sembo, girl, sembo Vá-t'en sans te retourner 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 No começo, não é Não é um falha Nunca que te desistei No começo, não é Baby, não é Não é um falha No começo, não é Não é um falha Nunca que te desistei No começo, não é Tudo é bem, tudo é perfeito Mas um pouco, Mademoiselle S'est mise à douter Dei de moi Depuis le temps est passé Sans savoir je me suis éloigné On en a pourtant parlé Mais rien n'y fait Et moi ça me saoule Oh 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 Ça me saoule Regarde-toi, non tu n'es plus la même Je n'en peux plus de toi Et je te le dis sans gêne Oh 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 Tu voudrais que J'arrête de sortir avec mes potes Et moi j'aimerais que Tu cesses de fouiller mes poches Crois-moi C'est toi qui a tout glâché À quoi ça sert de continuer Tu penses que je suis comme ton ex Si tu sens que ton gage ou me lâche-le Tous les deux je pense qu'il faut qu'on est A voir comme tu Je sais ce que tu veux Je te l'ai dit plusieurs fois Je ne suis pas comme tes autres Toutes celles de douter de moi Là j'en peux plus Sérieux ça me saoule Que tu surveilles chacun de mes pas Ça me saoule Plus le temps passe Plus je m'éloigne de toi Il n'y a pas un jour qui passe Sans que tu ne cherches l'embrouille Yo Plutôt que d'avoir une go qui se prend pour ma mère Je préfère te dire next Et rester libre comme l'air Moi je veux une femme qui Aie confiance en moi Pas une qui fouille toutes mes affaires Non Moi je veux une femme qui Ne m'appelle pas quinze fois Et stade des films quand je ne réponds pas Moi je veux une femme qui accepte Que j'ai des potes Et que t'as fait ma musique Peut durer deux jours non-stop Sous prétexte que tu crois que j'ai la cote Et tu fous mes affaires à la recherche de capote Je te l'ai dit plusieurs fois Je ne suis pas comme tes autres Tu cèdes de douter de moi Là j'en peux plus Sérieux ça me saoule Que tu surveilles chacun de mes pas Ça me saoule Plus le temps passe plus Je m'éloigne de toi Il n'y a pas un jour qui passe Sans que tu me cherches L'embrouille Yo Plutôt que d'avoir une go qui se prend pour ma mère Je préfère te dire next Et rester libre comme l'air Non Non plus jamais Non 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 plus jamais Non 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 plus jamais Non Non Elle era bonitinha Menina pericosa Elle t'ava tan sabinia Qu'on se me ne saia Elle t'a Descontrola T'ai Qu'est-ce qu'elle t'a Parat' Pensar N'ela Qu'est-ce 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 qu Estou misteriosa Onde que vou bem, onde que vou passar Estou misteriosa Sim, mas bom nunca mochar Estou misteriosa Desde que é dia De cá parar, pensar na boca Mas o meu corpo estava tão linda De cá parar, respirar a boca Com palavras faltar Que o meu corpo estava perfeita Eu imaginava assim Não é quatro sem que o meu corpo saia Eu não sei se eu Qual é a magia que vou fazer Eu não sei se eu O que ela está fazendo, eu não sei Eu não sei se eu Sinto que estava hoje a outra vez O que eu entendi É misteriosa Misteriosa Tipo o perfume, não está a lembrar Misteriosa Onde que vou bem, onde que vou passar Misteriosa Sim, mas bom nunca mochar Misteriosa Tipo o perfume Não está a lembrar Misteriosa E o perfume, não está a lembrar Misteriosa Sim, mas bom nunca mochar Misteriosa Misteriosa E o perfume, não está a lembrar Misteriosa E o perfume, não está a lembrar Misteriosa E o perfume, não está a lembrar Sim, mas bom nunca mochar Misteriosa 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 Música 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 Hoje não é o mundo que está a entrar Música Só o cara lindo já me inspira na boca E coisa certa que tenta bem parar Várias coisas que não crees para me estar Chega num ponto que nunca vou te ver Um beijo então Música 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 Música